No final do século 20, havia começado a construção de colônias na superfície lunar. E com essa colonização, veio uma nova era nas viagens espaciais. Quando nossa história se inicia, o Mayflower 1, o primeiro... Por favor, acalme-se, por favor, acalme-se! Querido, me ofereceram a chance de chefiar a divisão de análise por computador da sonda Júpiter. Você não entende. Forjaram tudo e me colocaram aqui para não atrapalhar. Bem-vindos a bordo, senhores. Senhores, vamos trabalhar? O que é, tenente? É melhor ir para a torre, tenente. Moça, me traz um café. Eu quero o alvo de codorna, guaraná em pó e nada de queijo. Destes para o lançamento. E o que a diretoria entende de segurança? Vou perguntar, mas será que dá para devolver minha pasta, por favor? A divisão é encarregada dos bebês para o senhor e a senhora Simon Curtis. Você entendeu mal o primeiro passo da estrada da higiene mental. Kruger, aqui é o sargento. Estes filhos não podiam ter passado... Tanto Dan como eu obedecimos ao Wolverine, embora eu obedecesse ao Dan. Mas o McCross não trabalha na torre? Entende a greve? Então seria o contra o Mega.